Ziba, seu desgraçado. Ziba, seu desgraçado. Ziba, seu desgraçado. Ele enganou a gente. Como assim? Ele fugiu com a carroça e as provisões. Meu Deus. O que a gente vai fazer? Arrume tudo. A gente tem que ir embora daqui. Eu vou avisar a mamãe. Não dá mais tempo, pai. O que está acontecendo? Que barulho é esse? É o Absalão. Vamos, 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 vamos. O que está acontecendo aqui? Absalão. É o nosso novo rei. E o rei Davi, a família dele? Fugiram. Acredita? Agora ninguém mais segura o Absalão, a massa. Haverá um antes e um depois em Israel com o reinado dele. Você vai ver. Você já pensou se houver uma contra-golpe por parte do Davi? Veja quem está com o Davi. E veja quem está com o Absalão. O povo todo agora quer o filho, a massa. Não mais o pai. E eu duvido que Davi vai... Vai passar por cima da vontade dessas pessoas todas. A não ser que ele cause uma guerra. Davi não usaria a força para retomar o trono. Ele não causaria mal ao povo dele. Exatamente. O que nos leva a concluir que não há a mínima chance de haver uma investida por parte do Davi. Eu só vim ver com as próprias alas, a massa. Eu só vim ver com as próprias alas, a massa. Eu realmente não esperava essa recepção de vocês. E isso me deixou muito feliz. Muito feliz. O senhor merece rei Absalão. Muito obrigado. Muito obrigado, meus amigos. É isso mesmo, meus amigos. Eu quero que vocês saibam que... Eu não vou me considerar um rei para vocês. Mas sim um amigo que sempre estará por perto de cada um. Como vocês sabem, eu fui exilado pelo meu pai por causa de uma injustiça que eu tentei reparar. Mas ele não compreendeu muito bem. E por isso me deixou exilado alguns anos, longe de Jerusalém. Mas agora... Agora eu estou de volta. E eu voltei para ficar e para servir a cada um de vocês. Absalão será o melhor rei de Israel. Viva o rei de Israel! Viva o rei! 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 Contem comigo para o que precisarem. E o palácio sempre estará pronto para receber as suas demandas. É melhor salvar o nosso amigo. É. Melhor. Amasa. Amasa. Amasa, me tira daqui. E agora?